Na aula de hoje eu vou deixar para vocês uma dica que é como fazer tríades abertas na guitarra ou tríades no drop 2. O que seria isso? Tríades são as três notas que compõem o acorde. Então quando você pega uma tônica, uma terça e uma quinta de qualquer tonalidade, você faz uma tríade. Então você pode ter uma tríade maior, que seria tônica, terça maior e quinta justa. Você pode ter tríade menor, que seria tônica, terça menor e quinta justa. Tríade aumentada, que seria tônica, terça maior e quinta aumentada. E tríade diminuta, tônica, terça menor e quinta diminuta. A tríade maior tem a sonoridade mais alegre, extrovertida. Já a tríade menor, uma sonoridade mais triste, introspectiva. As outras tríades tem uma sonoridade mais de suspensa. A tríade aumentada, por exemplo. Isso lembra tríade sonora de filme de suspensa. A tríade diminuta, também. São tríades mais tensas, que carregam dentro de si uma expectativa de resolução. Já a tríade maior e a menor, elas têm uma característica de resolução, de acorde resolvido. E o que seria as tríades no drop 2, ou tríades abertas? É você pegar essas três notas e não tocar na ordem, não tocar tônica, terça e quinta. Você vai pegar essa terça e vai jogar uma oitava acima. Ela vai se transformar em uma décima. Então, a ordem vai ser tônica, quinta e a terça, oitava acima. A terça mais uma oitava, seria uma décima. Então, é esse som. Isso seria uma tríade aberta. É bem bonito, né? E na guitarra, é mais fácil de fazer do que as tríades fechadas, né? Porque, às vezes, você tem posições mais esticadas, igual aqui na tríade diminuta. E a tríade aberta tem uma sonoridade mais moderna também. Aqui eu toquei todo o campo harmônico de Dó maior, só com tríades abertas. Sonoridade bem bonita, né? Então, você pode aplicar essas tríades abertas dentro de diversos campos harmônicos, né? Em várias tonalidades. Você pode fazer um campo harmônico maior, menor. Olha como soa bonito, né? Imagina aquela que eu estava fazendo aqui no maior. Se, de repente, ao invés de resolver no maior, olha. Faço a modulação para Dó menor, né? O homônimo menor. Olha como fica bonito. Então, eu posso criar progressões harmônicas e até melódicas. Se eu pensar que a nota mais aguda, né? A nota da ponta aqui da tríade, é a nota da melodia. A nota da ponta aqui da tríade, é a nota da tríade, é a nota da tríade. Amém.